Agora é hora de reportagem exclusiva na tela da Tribuna do Povo. Você acompanhou com a gente o caso de um homem que morreu depois de um confronto com a polícia. E nós temos mais detalhes desse caso. Antes da perseguição que terminou na morte desse homem, ele e um comparsa teriam cometido assaltos aqui em Joinville e também lá em Blumenau. Isso de acordo com a polícia. É reportagem especial a partir de agora na tela da NDTV. Wagner Luiz gostava de ostentar a arma usada em assaltos em uma rede social. Ele fazia parte de uma facção e tinha um parceiro fiel para cometer os crimes. Ambos os rapazes já tinham várias passagens criminais. Algumas por roubo, outras por receptação. Esta é uma das primeiras imagens analisadas pelos investigadores para identificar os criminosos. Wagner e o comparsa são flagrados momentos depois de conseguirem fugir da polícia. Após uma abordagem. A dupla transportava 200 quilos de maconha em um carro que foi abandonado. Os bandidos agem novamente. Wagner é o primeiro a entrar no mercado e aponta a arma para o gerente. Funcionários e clientes agora estão nas mãos dos ladrões. Enquanto pedem o dinheiro, começam a ficar irritados. Um trabalhador é agredido na cabeça. A dupla faz a limpa nos caixas e ainda obriga o gerente a verificar se não sobrou mais nada. Não, não, não deu dinheiro. Cadê o dinheiro? Estou sem o pai. Pera aqui, pera aqui. Pera aqui, vamos. Mais de R$ 1.500 são levados. Três minutos que têm levado para abordar e pegar o dinheiro e sair comendo, né? Novo assalto. O alvo agora é esta loja que vende imóveis e eletrodomésticos. Os trabalhadores são rendidos, ameaçados e levados ao depósito. Os ladrões conseguem o que querem. Mais de R$ 2.500 são roubados, além de 21 celulares. Para a fuga, levam a moto de um funcionário. Uma das últimas ações da dupla foi o roubo deste carro preto, que depois foi visto pela polícia militar. Hoje a gente trabalha muito com essa questão da agência de inteligência, né? Então a gente depende muito de denúncias da comunidade. A agência de inteligência passou a monitorar esse veículo. Foi solicitado ao BPR que realizasse essa abordagem, justamente por se tratar de ocorrência de altíssimo risco. Tem que prender no fuga! Tem que prender no fuga! Wagner não obedece à ordem de parada e acelera. Está em alta velocidade e tenta fugir. O motorista faz manobras perigosas. Bate em outros veículos, mas não desiste. O Wagner estava nesta rua, quando perdeu o controle do carro ao realizar a curva. Derrapou. Ficou cercado pelos policiais militares. Ele então pegou uma arma e fez disparos. Houve uma troca de tiros. E o criminoso foi baleado diversas vezes. No abdômen, na cabeça e também nos braços. Morreu no local. Agora, o comparsa do Wagner entrou na mira da polícia. Ele já foi identificado, já foi qualificado ali. E agora a gente só está esperando ali a representação das autoridades policiais perante o Poder Judiciário para pedir, para solicitar o pedido de mandado de prisão de ser a paz. O comparsa já está identificado, então. Polícia Civil também está na história. E nós, por aqui, acompanharemos os desdobramentos desse trabalho também do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Santa Catarina na identificação desses criminosos que têm como alvo ambientes de trabalho, empresas aqui do norte catarinense e também do nosso Estado.